Produção de cada vereador de Votorantim, sessão por sessão da Câmara. Décima sessão ordinária de 2024. Abaixo deste vídeo há o link para o texto que está publicado em meu site com o relatório sobre a produção. Eu lembro que este tipo de abordagem é para transmitir ao eleitor a ideia do resultado do trabalho de uma Câmara. O que consiste o resultado? Quais são as proposituras que são levadas a plenário? E o autor delas e o voto que cada vereador deu a cada propositura levada ao plenário. Eu acho que isso aqui deve ser a síntese do resultado do trabalho de uma Câmara. É verdade que são muito importantes os debates numa Câmara. E eu não ligo para os debates, não por eles não serem importantes, eles são importantes, mas o que é mais importante é o resultado do debate. Isto é, as proposituras levadas ao plenário e o voto de cada vereador em relação a cada propositura. Até a próxima!